Contextualizando a reunião de hoje, onde a presidenta Dilma, juntamente com a ministra do Planejamento, Miriam, e o Ministério das Cidades, representando o setor empresarial a Abrainc e a Cebic, aqui com o presidente Paulo Simão, nós tratamos do assunto Minha Casa Minha Vida e a possibilidade do anúncio do programa na sua terceira etapa. Fora isso, a Abrainc e a Cebic apresentaram também algumas sugestões que já haviam sido apresentadas ao Ministério das Cidades e ao Planejamento e levaram ao conhecimento também da própria presidenta da República e, nessa discussão, nós tiramos o prosseguimento dos trabalhos em equipe, tanto do governo quanto do setor empresarial, para finalizarmos uma proposta para avaliação da presidenta da República. Esse foi o nosso trabalho no dia de hoje e a gente fica à disposição para perguntas e respostas. E vou passar aqui para o presidente Paulo Simão, para que ele possa também fazer algumas considerações. Realmente, essa questão estava nos preocupando um pouco dessa sequência, porque, na verdade, nós entendemos que temos seguramente o melhor projeto de habitação de interesse social que esse país já teve, já no final da sua segunda etapa, com grandes resultados, com grandes avanços e agora, dentro desse processo de evolução de tudo, evolução inclusive das regras, das normas, das demandas. Nós estamos, então, fazendo o desenho final do Minha Casa Minha Vida 3, que a presidenta pretende lançar ao longo do mês de junho. A data vai estar muito ligada a essas reuniões que o ministro citou, que a gente vai fazer, para ajustar essas sugestões e estes estudos e acreditamos que, ao longo do mês de junho, teremos esse projeto pronto para lançar imediatamente. Por que isso é importante? Uma coisa que nós colocamos muito claro para a presidenta lá em cima foi o seguinte, que, do ponto de vista de 2014 e 2015, os empreendedores, de uma certa forma, já estão bastante organizados, porque a demanda, a contratação ao longo desse período e as contratações que ainda virão até o final do ano, que são da ordem de 400 mil unidades, que é o que ainda falta para completar a segunda fase, elas serão suficientes para dar suporte à produção nesses dois anos. Mas um processo de construção de um programa como esse não é uma coisa simples. Ele começa na busca do terreno, na compra, na contratação, na elaboração de projetos, nos licenciamentos. É um prazo muito longo. Então, é muito importante que tenhamos esse sinal agora, no mês de junho, para que as empresas possam se movimentar e, ao longo do tempo, estar formando as novas unidades. Então, acho que ficou muito bom. Nós levamos uma série de sugestões para a presidenta. Claro que o governo tem estudado e trabalhado esse assunto, também tem lá as suas posições, mas eu acho que agora a gente parte para junho no lançamento dessa terceira etapa do projeto. Estou à disposição aí para qualquer... Boa tarde. Meu nome é Tânia Monteiro, sou do Jornal Estado de São Paulo. Eu gostaria de saber se essa terceira etapa do programa Minha Casa Minha Vida vai ser executado, será para ser executado só a partir do ano que vem, quando a presidente for eleita, se for eleita. quantas moradias que prevê e qual o valor do investimento? E se não há preocupação de ser, do governo ser acusado de estar fazendo um lançamento eleitoreiro? É... Olha, seria, na minha visão, uma grande responsabilidade não dar continuidade a um projeto desse. Eu acho que tem nada de eleitoreiro. Isso é um programa, é um projeto que nós já consideramos como um projeto de Estado. A sequência desse programa, que é um exemplo de projeto fantástico, ele não pode ter descontinuidade. Ao contrário, eu acho que a presidenta e esse governo têm que deixar esse projeto já encaminhado, independentemente de ser ou não a presidenta que vai continuar, para que isso já fique quase que amarrado na sequência do próximo ano. O nosso sonho do setor empresarial é que a gente consolide esse projeto como projeto de Estado através de um programa que a gente já tem dentro do Congresso Nacional. A gente sabe que é difícil, principalmente no ano eleitoral, então não será possível este ano a gente concluir o que nós chamamos de projeto moradia digna, que é uma emenda que a gente tem dentro do Congresso Nacional. Mas a continuidade desse projeto, na nossa visão, ela é fundamental para o país. E com a evolução que a gente já teve, e com as evoluções que nós estamos propondo e trabalhando, esse projeto tende a ser cada vez mais adequado, mais correto. Então, eu não vejo nenhuma... Ao contrário, eu vejo até como uma obrigação do governo deixar isso plantado. É para o ano que vem, sim, a partir do ano que vem, o número de unidades ainda não está definido. A nossa proposta é de que seja no mínimo de 3 milhões de unidades. É para isso que a gente... 3 milhões, mas ainda estamos... Mas não é... Mas isso não está acertado, isso é objeto de estudo ainda. Até porque a segunda fase foi de 2 milhões e 750 mil unidades. Então, a gente tem que sempre melhorar. O investimento, eu não sei de cabeça o número não, talvez a Inês tenha isso aí, mas também será em função de uma série de propostas que nós fizemos em relação a subsídio, de mudanças de faixas. Tem estimativa, porque se você... Eu acho que o subsídio ficou em 135 bilhões, não foi? Só do subsídio? 135 bilhões, foi isso que ficou? Só o subsídio, só a parte de subsídio. Pois é, mas isso aí, sabe o que eu acho? Isso é irrelevante nesse momento, isso é irrelevante, nós vamos ter que trabalhar... Isso vai ser muito em função do desenho que a gente vai propor, inclusive de mudança de especificação. Então, eu acho que isso é importante, é o volume. Só complementar aqui, rapidamente, eu acho que a reunião de hoje, ela trouxe duas coisas muito importantes. Primeiro, é a continuidade do programa. Então, isso vai ser anunciado pela própria presidenta, e durante o mês de junho. No anúncio, aí estaremos estabelecendo algumas respostas como essas daqui. quantidade, o subsídio, o volume dos recursos a serem aportados, até porque isso acaba por depender também de orçamento e de aprovação desse orçamento nos devidos órgãos e nas devidas áreas. Outra coisa que é importante é, o programa, na sua segunda edição, ele contempla 2 milhões e 750 mil unidades. Mas hoje já temos algo em torno de 2 milhões e 400 mil unidades. Isso posicionando hoje, ainda não fechamos o mês de abril. Então, teremos, até o final do ano, algo em torno de 300 a 400 mil unidades, ainda, a serem contratadas dentro da segunda fase do programa. Então, isso para nós é importante. O programa vai ter continuidade esse ano, em cima dos números aprovados do Minha Casa Minha Vida na segunda fase. e estamos já com uma certeza da existência do programa em sua terceira fase. As condições, os números e os volumes de recursos, isso ainda serão objetos de trabalho, tanto na área de governo, quanto na área empresarial também, com as contribuições do setor empresarial, dos movimentos sociais, de todos aqueles que são envolvidos dentro do programa Minha Casa Minha Vida e que são contemplados. Bom dia, ministro. Bom dia, Paulo Simão. Eu sou Catarina do Globo. Eu vi que o Diário Oficial publicou hoje mudanças no prazo de conclusão e entrega de unidades do Minha Casa Minha Vida em 180 dias. Eu queria saber mais detalhes, assim, qual que era o prazo anterior e quantas unidades estão em atraso, o que esse novo prazo significa. É uma mudança apenas num segmento do Minha Casa Minha Vida e a Inês vai esclarecer aqui. Pode ser. Não, na verdade, assim, nós temos, só recordando, a modalidade Minha Casa Minha Vida em que as empresas oferecem o empreendimento e a Caixa ou o Banco do Brasil compram, uma modalidade rural, uma modalidade entidades e uma terceira modalidade introduzida pelo Congresso, que é o oferta pública, em que o Tesouro e o Ministério das Cidades oferecem um subsídio para que, em parceria com os municípios menores, eles sejam efetivados. E eles são operados com esses bancos, com os bancos menores. Então, você depende da parceria com o município do ponto de vista de infraestrutura e de terreno. Como houve a mudança de prefeitos na 2012 e 2013, houve um atraso nessa modalidade e a gente está colocando uma extensão do prazo para terminar essas obras. Oi. A senhora só vai precisar quantas unidades estão em atraso? Nós temos, acho que, 30 mil unidades que estão em execução fora do prazo estabelecido, mais ou menos. Eu posso te dar depois. Tá? Tchau.